E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou enfrentando o Guilherme e também o Presidente G nas ranqueadas. Confira o vídeo até o final, comentem, se inscreva no canal e bora pro vídeo! E é isso aí no vídeo da GameStop que está na descrição, yeah! Nossa, vem de novo esse Guilherme, toma a pilão! Pra cima? Ah, eu não sei se adiviar de ter lembrado do facão. Ih, Sonic Boom, nada! Não é minha vez! Toma, pilão! Ah, mãozinha já está boa. Eu já enfrentei esse Guilherme, vem de novo. Me aproximar. Ah! Toma! Preciso ficar esperta nesse golpe dele. Coloca a sua perna. Aqui acima. Pilão! Toma! Toma! Só mais um golpe! Cabeçada na sua cara! Yeah! Tentar Guilherme não é fácil. Agarrão do urso! Agarrão do urso de novo. Agora você vai ver. Yeah! Só mais um golpe. Beita, 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 beita. Ah, amiga, sabia! Criada a farofa. Eita! Agora é minha vez de dar o pilão! Puxa vida! Puxa vida! Ah, meu! Você que agarrou? Calma lá! Eita! Ah, cara, vai ficar aí um Sonic voodoo nada? Só mais um golpe. Gente! Ah, tô morrendo! Vou defender aqui até eu ver a oportunidade pra atacar. Estou sem sangue? Ai, ai! Ah, meu! Não ia dar! Não deu tempo. Não ia dar do meu pilão. Vem! Eita! Seu esperto! Viu? Vou aproximar aqui. Puxa vida! Ah! Gastei uma barra. Calma lá. Eita! Não! Eu preciso atacar. Ai, gente! Oh! Eu vou recuperar isso. Eu vou recuperar isso. Eita! Fui dar minha cabeçada e nem saiu. Gente! Preciso ir pra cima por muito... Ah, não! Não me agarra! Não me agarra! Ah, cara! Chega, né? Toma, meu crush caldo! Vai! Solta aí! Como pode isso? Você morre. Eu vou continuar com a minha jogada. Indo pra cima com muito cuidado. Toma! Agarrando o urso! Vai! Morre na cabeçada. Pessoal, eu já... Enfrentei esse G também. Hoje só tá vindo... Pessoas que eu já enfrentei. Eita! Para com isso! Você vai ver. Eita! Leitura errada. Calma lá. Opa! Opa! Não pode! Toma! Eu vou abrir. Deu o reverso ou não? Fica lá! Toma minha mãozinha aí, ó. Na sua cara. O cara tá vindo de vitória aí, mas... Eu também tô. Pau! Mas sim, meu. Meu golpe não acertou. Você vai ver. Toma o pilão! Esse não acerta. Gasta uma barra, mas acerta. Agarrão dos... Enfrentar esse presidente logo. Tinha que dar o overshift, viu? Pra me afastar. Chega, né? Com essa magia. Cai! Tchau! Pula pra trás pra você ver se eu não tomo a pilão. Eita! Eita! Ficou pra lá. Por que que você saiu daquele canto? Vindo atrás de você. Eita! Tá morrendo, gente. Deixa ele aqui sem saída pra poder... Matá-lo logo. Ah! Me dá lá, meu lariate! Como pode? Como que eu vou te atacar? Vai ficar com essa magia, né? Puxa vida! Não! Não! Não pode deixar ele encostar no chão, meu. Senão vai ficar com essa magia. Preciso fazer alguma coisa. Toma, pilão! Esse é certeiro. Não tem que ir pra trás, não, cara. Uma cabeçada. Segura aí, meu golpe. Eita! Fica... Caí! Tá, prela! Ah, não! Puxa vida! Não tem que me matar nada. Pilão aéreo! Só mais um golpe, gente. Muito cuidado. Ah! Fica dando um back-toe, gente. Dá paciência de chegar. Perto pra... Pra matar logo. Não tem um risco. Eita, não! Sofrimento! Toma, pesada do Zangief na cara. Yes! E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Compartilhe com seus amigos e amigas. Então, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!